A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, tudo bem? Pois é, mais um dia de São Valentim se bem que este ano possivelmente será um pouco diferente do habitual, ou não senti que devia fazer qualquer coisa mas não apetece então decidi falar com um amigo meu um músico e pedi-lhe, ou melhor desafiei-o a fazer uma balada para este São Valentim 2021 Espero que gostem se não gostarem, paciência Esta é a balada de São Valentim Vamos lá, pessoal Este ano foi escusado já que estava tudo fechado não há mesa para reservar nem brindinha para comprar ter meses de antecedência lá se ia a paciência para ter lugar reservado com mais trinta casais ali ao lado Este ano é que me esqueci nem sequer um custo ao escrever que soube dizer que quanto à prenda extraviou-se em comenda também não reservei é certo o quarto com espelhos no teto e a banheira de uma massagem se percepou para na viagem Mi amor carinho me gusta me gusta mucho este ano é mesmo perfeito bem visto está tudo a jeito vou chegar de mãos a banar e ter lata para cantar esta balada de São Valentim meu amor sabes que sou assim com o eterno amante serei minha reina sou o teu rei Este ano é mesmo perfeito bem visto está tudo a jeito vou chegar de mãos a banar e ter lata para cantar esta balada de São Valentim meu amor sabes que sou assim com o eterno amante serei minha reina sou o teu rei sou o teu rei amas que isto amas que isto amas que isto te amo nós hermos o teu rei o teu rei cê disse